E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de iniciantes em The Witcher 3 dando continuidade a nossa playlist com vários guias hoje eu vou estar mostrando a vocês uma nova armadura conjunto de armadura da Escola do Urso que é recomendado pra vocês utilizarem a partir do nível 20, tá? então avançou a história, chegou em Skellig, já chegou no nível 20 já é recomendado fazer essa armadura e se manter forte aí no game, beleza? espero que gostem do vídeo, se estiver te ajudando aí no decorrer do vídeo não esquece de deixar sua avaliação e um comentário dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas dito isso então meus amigos, bora pro vídeo seguinte galera, deixa eu mostrar a minha localização aqui estamos especificamente aqui em Skellig, certo? chegou em Skellig, na parte superior, então aqui é a parte central lá na parte superior tem o porto Uriala você vai pegar essa estradinha pra direita aqui chegando aqui, ó você vai encontrar um troll, vai ter que matar ele pra ele não te perturbar e deixar que você consiga saltar o buraco que vai ter aqui depois vai ter um outro buraco pra você saltar porém vai ter uns inimigos voadores você vai tentando eliminar um a um coloca a besta e vai atirando neles, tá? é meio chatinho, depois que você matar todos eles continua seguindo o caminho, é meio chato tem que ir pulando mesmo os buracos que você encontra no caminho até que você chegue nesse ponto que eu estou aqui, ok? aqui ó, toda hora vai ter algum buraco assim pra você ir correndo e fazer o salto apertando bolinha chegando aqui então, a gente vai deparar com essa porta agora é só pegar aqui e ir descendo a escada agora, recomendo que vocês façam um save antes, tá? pronto chegamos aqui, ó maravilha vai ter um uma aparição sem muitos problemas depois a gente aperta esse botão aqui apertando o botão então, a gente abre as celas depois de vocês matarem as aparições é só vir aqui pra essa cela a gente desce essa parte subterrânea ali vai ter uma aparição, pode ignorar continuar subindo aqui ir pra esquerda sobe aqui vai ter uma parede pra gente quebrar só usar a arde bem tranquilo e chegando aqui, ó vai ter esse baú onde vai ter o diagrama da armadura ursídia a gente vai pegar todas as partes as quatro partes agora fica faltando a gente pegar as duas espadas e a besta do conjunto aí da escola do urso pra pegar o diagrama da besta da escola do urso basicamente venha para Svorlag que é outra ilha aqui de Skellig fica no canto diagonal esquerdo superior você pode vir para Svorlag segue essa estrada com carpeada até o fim chegando nela você vai se deparar com essa caverna logo na entrada vai ter alguns monstros você vai ter que eliminá-los dessa forma o jogo vai te dar a ação de subir nos locais é só correr saltar continua subindo corre com X salta pronto pega aqui, ó diagrama besta ursídia basicamente agora a gente vai ir atrás das duas espadas aí do conjunto da escola do urso para pegar o diagrama da espada de aço ainda aqui nas ilhas de Skellig ok você vai vir para a parte central onde tem essas montanhas aqui, ó onde tem a destilaria logo aqui do lado das montanhas vai ter a estalagem em ruínas você pode pegar aqui Friisdown com um ponto de viagem rápida se você já tiver visitado vem descendo um pouco mais chegando aqui na estalagem em ruínas vai ter vários várias arpias, né derrotando elas você fica um pouco mais tranquilo você vai encontrar esses escombros aqui dentro desse local vai ter duas aparições que você vai vencer tranquilamente e logo aqui você vai encontrar esse baú onde vai ter o diagrama espada ursídia de aço agora a gente vai pegar a espada de prata por fim, meus amigos o diagrama da espada de prata você vai ter um longo caminho pela frente partindo aqui do acampamento dos mineradores por exemplo ou desse vilarejo você vai seguir a estrada sempre ali na direção norte ok aqui vai ter uma passagem de concreto passou, continua até chegar nesse ponto aqui que você vai ter alguns gárgulas para enfrentar você pode usar por exemplo o Queen e ir matando eles bem aos pouquinhos eles são um pouquinho trabalhosos depois disso é só chegar aqui tranquilo e pegar o nosso diagrama que está aqui no chão diagrama espada ursídia de prata agora a gente vem até o ferreiro eu estou em Oxenfurt basicamente você vem até o portão oeste e vem seguindo ok você vai encontrar esse ferreiro aqui a gente vai conversar com ele e vai pedir então para ele construir para a gente os diagramas primeira coisa aqui é a besta ursídia basicamente a gente vai pedir para ele construir aqui comprar dele o componente de fabricação que está faltando a próxima agora é a espada ursídia de prata 191 basicamente a espada ursídia de aço 170 e agora a gente vai até um armeiro para poder fazer as peças da armadura o armeiro ele fica aqui também em Oxenfurt só que na parte aqui mais próxima do portão de Oxenfurt vai ter bastante comércio você vai identificar aqui a casinha do armeiro ok chegando aqui primeira parte o peitoral vai pedir 306 de grana basicamente vai pedir também aqui uma camisa a placa de aço negro que você pode fazer com dois minérios de aço negro você pode pedir você pode pedir para o próprio ferreiro forjar também agora as calças ursídia a gente pediu para ele fazer um pouquinho de seda desmontei alguns itens para pegar tiras de couro e basicamente a gente vai pagar 119 pela parte das calças botas ursídia vai custar aqui 130 coroas e as manoplas ursídia que vão custar 111 coroas tá então meus amigos o conjunto completo da armadura da escola do urso a primeira armadura depois a gente vai postar as melhorias as armaduras superiores a essa que a gente vai fazendo a melhoria na armadura da escola do urso beleza e aqui as estatísticas gerais também para vocês poderem dar uma conferida então é isso eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês não esquece de deixar aquela avaliação aí que ajuda demais se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever não esquece de dar aquela olhada na nossa playlist de guias aí de The Witcher 3 que tem muitas outras dicas para vocês beleza lembrando que eu faço lives lá no Twitch se você quiser seguir é só procurar por LapsTV caso você queira apoiar o canal de alguma forma sempre que for comprar algo na Amazon sempre deixa alguns links aí na descrição tá de recomendações se você acessar a loja por um desses links comprar qualquer produto eles sabem que vocês foram indicados por mim já ajuda demais tá pessoal então é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui e 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